Oi, aqui é o Andrew e o vídeo de hoje é para falar sobre a minha evolução sendo magro de ruim. Para quem não viu o vídeo que eu falei sobre isso, eu vou deixar um link aqui e você pode estar assistindo e entender melhor essa ideia, esse meu projeto pessoal. Eu acredito que o meu objetivo principal, que era deixar de ser magrelo, eu acho que eu consegui. Agora eu tenho um novo objetivo que é ficar um pouco mais definido, crescer melhor, ficar com um corpo um pouco mais fitness mesmo, mais em forma, propriamente dito. Então fazem três meses que eu comecei esse projeto e eu vou estar aqui mostrando o resultado para vocês. Para demonstrar isso, eu vou mostrar as fotos que eu fiz nesse período e também vou me mostrar sem camisa, todas sem camisa. Se você não quiser ver, eu vou deixar aqui um botão que passa para a parte que eu falo sobre a minha alimentação e sobre a minha suplementação. Então vamos lá. Há três meses atrás eu comecei com 62 quilos. Essa foto comigo de 62 quilos. Apesar de eu ser bem magrelo, eu já praticava parkour, eu já fazia algumas coisas de esporte que davam talvez um pouco de estrutura para o meu corpo. Eu acho que talvez foi isso que me ajudou a crescer de uma forma um pouco mais rápida. E também a dedicação, que eu fui bem dedicado nesse período. Então foi de semana a semana, fui me alimentando direito, não tive uma dieta. Assim, ah, estou fazendo tal dieta. Eu tive uma reeducação alimentar, eu comecei a comer comidas mais saudáveis, que eu vou falar agora mais no final do vídeo. Eu chegava depois do treino, ia lá na frente do espelho e tirava uma foto. Só para registrar mesmo, para ver como que o meu corpo estava se comportando e como que ele estava crescendo através disso. Se estava dando resultado, o que eu estava fazendo. Então fui treinando, fui treinando. Todas essas fotos que eu vou deixar passando aqui, são as fotos que fazem parte desse período, do meu treinamento, do meu projeto pessoal. Até que chegou a esse ponto. Essa foi a última foto que eu tirei sexta-feira passada. Nessa foto eu estava com 76.7, 76.8 quilos. Eu não consigo lembrar direito. Mas quase isso, passando ali para 77. Eu comecei com 62, estava quase com 77. Então foram quase 14 quilos durante esses três meses. A partir do momento que eu cheguei a esse peso, eu achei não, está legal então esse peso, eu estou não gordinho, mas estou um pouco estufadinho porque a característica dessa parte da musculação, o chamado bulking, é você ficar um pouco mais gordinho porque isso te ajuda a crescer o músculo. Depois você faz o cutting, que é para cortar a gordura ganha nesse período de crescimento. Eu sugiro vocês a pesquisar melhor sobre isso, é bulking e cutting. Duas técnicas básicas de crescimento na musculação. Quando eu cheguei a esse ponto, que é essa última foto que eu mostrei, eu pensei, eu quero testar o meu corpo, eu quero ver como ele se comporta se eu começar a fazer uma dieta com pouco carboidrato, mais proteína, cortando carboidrato mesmo. Então eu comecei a cortar carboidrato desde terça-feira, hoje é quinta-feira, foram quatro dias. E nesse período eu perdi um quilo de gordura, talvez eu tenha perdido um pouco de massa, eu não tenho certeza, mas eu sequei um pouco mais, diminuí um pouco o percentual de gordura do meu corpo. E eu achei que foi bem rápido, era isso mesmo que eu queria saber. O meu metabolismo é muito rápido, então queima gordura facilmente, eu não vou ter problemas quando eu quiser fazer isso. Foi só mais um teste mesmo do que eu queria fazer. Logo eu vou voltar a crescer de novo. Então agora eu vou mostrar o resultado como eu estou agora para vocês, aqui no vídeo mesmo. Vamos lá. Então depois de aproximadamente quatro dias de cutting, fazendo uma dieta com pouco carboidrato e mais proteína, eu perdi um quilo. Foi assim que eu fiquei. Eu estou com um pouco de vergonha de fazer isso. Mas vamos lá. Então foram esses meus resultados, depois de três meses de treino. Claro que aqui eu estou forçando para destacar um pouco mais, mas se eu deixar relaxado, ele fica assim. Eu vou ficar na mesma posição da primeira foto para comparar. Três meses antes e três meses depois. Eu estava com o celular, deixa eu pegar o celular. Então a posição era mais ou menos assim. Eu estou bem satisfeito com a minha evolução. Eu acho que talvez não seja no ponto que eu queria chegar, mas eu acredito que eu tenha deixado de ser tão magrelo como antes, através desse treinamento, através dessa alimentação, como eu passei para vocês. Agora eu vou me vestir de novo e vou falar sobre alimentação e sobre a suplementação. Então pessoal, como foi a minha alimentação? Como eu disse, não foi uma dieta propriamente, foi mais uma reeducação alimentar. Eu parei de comer tanto fast food, eu parei de comer tanta lasanha, parei de comer tanta comida lixo, tanta fritura. Eu comecei a comer uma comida mais saudável, eu comecei a ter uma alimentação saudável. Mas os alimentos que mais me ajudaram foram esses que eu vou citar e vou listar aqui para vocês. Batata doce, banana, aveia, macarrão, brócolis, ovos, frango, carne vermelha, carne de peixe e até batata inglesa também. Tem outros alimentos que são bons, mas os que eu lembro agora e os que eu mais comi foram esses. Principalmente para batata doce, batata doce eu comia quase todo dia. Porque é muito fácil de cozinhar, até que é gostosinho. E é bom de encontrar, é barato, ele é bem nutritivo, mais do que a batata inglesa até. E traz vários benefícios. A batata doce é chamada de a queridinha, de quem faz musculação, de quem cuida do corpo. Basicamente foi isso, fui mudando a minha alimentação, diminuindo a fritura. Claro que eu tinha as refeições chamadas de refeições do lixo, que é aquela escapada da dieta para dar uma diferenciada no organismo, para dar uma motivada no seu treinamento, na sua dieta. Você só não comer coisa saudável, quero comer uma coisinha de vez em quando, você pode. Eu até postei foto no Instagram de comidas e o pessoal falava, como você é gordo. Comia mesmo burkin, comia pizza às vezes. Mas na semana eu era bem disciplinado comendo as coisas corretas. E eu tinha só algumas refeições, que eram as refeições do lixo. Em questão de suplementação, o primeiro mês inteiro eu não usei nenhum suplemento. Eu só fiz musculação, comendo bem, me alimentando bem com os alimentos que eu falei. A partir do segundo, eu comecei a usar a albumina, que é um suplemento natural, a base da clara do ovo. Ela é uma proteína que tem uma absorção mais lenta, então demora para entrar no organismo. Então eu tomava normalmente de manhã e antes de dormir, ou talvez de meio dia, se a minha refeição não tinha muita proteína, eu sentia falta, ia lá e tomava um pouco. E essa foi a minha suplementação básica. E do lado da albumina, eu também tomei creatina. Eu tomava creatina sempre depois dos treinos, eu ia lá e tomava 5 gramas de creatina. E faz pouco tempo, faz uma semana e meia mais ou menos, que eu comecei a tomar uma cadeia de aminoácidos, que ajuda na recuperação dos músculos e não fadigar e tal, é muito bom. Se chama BCAA. A princípio a minha suplementação básica foi essa. Sem muito segredo, sem muita coisa de marca e tal. Então eu acho que o que mais faz diferença mesmo é a sua alimentação. A suplementação vai vir pra dar uma ajuda a mais, se você tiver dinheiro pra comprar suplemento, compra. Mas foca na alimentação. A alimentação é o segredo, é o básico pra quem quer cuidar do corpo. E falando um pouco de treino pra crescer, eu pesquisei sobre isso e tal, e eu percebi que treinos compostos são melhores pra crescer. Então faz lá supino, levantamento terra, desenvolvimento de ombro, agachamento. Esses exercícios que compõem mais músculos pra fazer o exercício. E não exercícios isolados, como rosca, por exemplo, que você usa um músculo só. Então a princípio pra crescer foca mais em exercícios compostos. Faz também alguns isolados, pra você ganhar força, pra você desenvolver um músculo específico. Mas foca bastante em fazer exercícios compostos no seu treino. É isso aí, então eu espero ter ajudado vocês, eu espero motivar as pessoas que querem mudar também, mas, ah, não sei se vai dar certo, não sei se vale a pena. Meu, se dedica. Vai com vontade, se você quer começar, comece com vontade. Comece a trocar sua alimentação, faz um esforço, logo acostuma. Mas se esforce no começo que logo vai se tornar normal pra você. Então é isso aí, se você decidiu mudar, se você tá motivado, comenta aí. Mostra aí, se indica pra algum amigo seu, alguma pessoa que você acha que também tem condições de mudar, ou também tava querendo mudar, mas precisa de uma motivaçãozinha a mais. Eu tô bem feliz com o resultado, eu espero desenvolver ainda mais. Talvez mais pra frente eu volte a falar disso pra vocês, se continuar e eu ter bons resultados. Mas muito obrigado até aqui, obrigado a todo o pessoal que tá me dando essa audiência, o pessoal que tá conversando comigo, eu agradeço mais uma vez. Então é isso aí, se inscreve no meu canal, dá um gostei no vídeo pra me ajudar, favorita, divulga se você puder. Um abração e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus